Hoje o Comunidade tem uma pergunta pra você. Como mandar o soluço pra bem longe? Então, me ensinaram desde pequena a tampar o nariz e tomar três goles de água. Aí acabava o soluço na hora. Água. Água ou susto? Tomo água com o nariz tampado. Dá certo? Às vezes. Vixe, não faço nada, mas eu tomo água. Só respiração mesmo. Ou um susto. Dá um susto em alguém. Eu dou três pulinhos. Não, tem aquela assim que se leva um susto, passa o soluço. Tem alguma simpatia com essa? Alguma simpatia ou não? Pega um fiozinho da roupa, faz uma bolinha, põe na testa. Fumar, comer demais, ficar estressado. Essas são algumas situações que podem provocar o soluço. E para acabar com isso, muita gente bebe água, faz inúmeras simpatias e até dizem que levar um susto pode resolver o problema. Será? Essas manobras populares, elas são sugestivas, mas não tem nenhum trabalho comprovando realmente a sua eficácia. Mas, por ser difícil fazer um trabalho, porque a maioria dos soluços são soluços passageiros. Na verdade é um espasmo, uma contratura rápida que acontece no diafragma e na muscula intercostal. O que causa o soluço, existem várias situações que podem promover o soluço. Você se alimentar de forma muito rápida, fazer uma distensão exagerada do seu estômago, bebidas gasosas, refluxo, mudanças climáticas, ingerir alimentos muito gelados, muito quentes, mudanças climáticas, fatores emocionais. Quem nunca passou por mais de uma crise de soluço e ainda em momentos, digamos que, inapropriados? Os soluços são resultados de ações involuntárias do nosso corpo, como explica o otorrino. Mas existem algumas manobras que a gente acredita que podem ser eficazes, mas sem comprovação científica, como deglutir água, estimular a região da nasofaringe, da faringe com uma colher de chá com açúcar seco, manobras que ajudam a liberar o parasimpático, como pressionar o globo ocular, fazer manobra de baú salva, que é segurar o ar. Isso tudo, apesar de não ser comprovado, acredita-se que tem um papel aí que mexe com a inovação vagal, a inovação frênica, que melhora o soluço. Para os outros, você recomenda tomar água e levar um susto? É, acho que já é cultural já. É o que eu faço e para na hora. Resolve. Deu certo, não sei se foi disso, mas passou o soluço. Resolve. Obrigado.